bom pessoal aqui estou com mais um vídeo para o canal e dessa vez vou estar fazendo uma marinha de laço aí para estar armando no carreiro do animal aí o lugar onde o animal passa observe que é um vídeo demonstrativo mas eu achei que um lugar bastante pisado aqui ó onde algum animal passa que ele está passando por aqui ó serve que tem aqui a passagem feita perfeitamente até naquela pucacuão passando debaixo da palmeira caída tem aquela empuca vem por aqui senhor carreira vem por aqui e vai para ali eu estou achando que é um carreiro de um animal está parecendo um carreiro de uma paca porque aqui nos arredores tem muita palmeira de cocuba baçu fruto esse que é muito procurado por pacas entendeu então acho que é uma carreira de pacas pode ser também de tatu também pode ser outro animal não sei de que animal está passando por aqui no entanto achar um local é bastante adequado para estar aí fazendo a demonstração dessa armadilha é uma maneira de não repassar e tropeçar em nossa plataforma e vai acabar desativando o gatilho aí ele ficando presa no laço pela perna entendeu entendeu nesse ano de aqui vai pegar o animal aqui pela perna é uma maneira muito boa para você tá mandando carreira do animal você vai verificar onde animal tá passando porque quando ele for passar a noite aqui nesse local ele vai acabar tropeçando aí nossa plataforma desativando o gatilho fazendo com que o nosso nosso laço soba e ele fica preso aí pela perna vou mostrar aqui para vocês o nosso o nosso o pau base de que vai dar pressão no nosso 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 laço vamos lá o pessoal é eu achei um gravete forte um pau forte acabei tirando o oi dele lá o oi dele acabei tirando ele aqui ele que vai servir aí para dar pressão no nosso lado entendeu e serve que é uma vareta muito forte muito resistente olha de sete aqui mais ou menos e quando o o laço aí o gatilho funcionado ela vai fazer esse movimento e prendendo aqui o animal pela perna entendeu é uma gravete muito forte resistente para aguentar se pegar algum animal grande vai aguentar aí ó não vai quebrar não serve que era bastante flexível mas não quebra não quebra entendeu e foi bem escolhida por mim vamos lá no processo de confecção da armadilha vamos lá bom pessoal aqui vou tá aí fazendo armadilha construindo vamos lá primeiro você vai pegar esse graveto menor você tem três gravetos cada uma exerce uma função primeiro você pegar esse menorzinho aqui ó ficar aqui do lado contrário aqui da trilha vamos lá mais ou menos que fique de 10 centímetros de altura do chão dos dedos o segundo 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 você vai medir aqui nossa plataforma aqui ó que mais ou menos 40 cm você vai medir aqui ela e vai colocar mais ou menos na ponta aqui ó entendeu que na ponta aqui dela vamos lá é bem aqui mais ou menos essa aqui fica um pouco mais alto do chão aqui mais ou menos uns cinco dedos do chão então aqui já tá bom aqui o terceiro passo pessoal é nós ir lá para o nosso laço vamos lá para o nosso é amarrar nosso laço no pau lá vamos lá bom pessoal o segundo passo você vai ter que amarrar aqui nosso barbante que vai servir de laço na cabeça da vara aqui que eu acabei cortando ó que tá vai ser pressão nele vamos ver vamos aqui amarrar bem forte aqui para dar conta segurar o animal ele quer voltar mas dá um nó aqui e dá outro nó tá aqui nosso nosso laço tá amarrado aqui na pau ó que vai descer pressão sobre o nosso laço bom galera tá aqui a armadilha já tá pronta ó observe que ele já tá amado olha só o processo de armação dela aí o processo ó tá aqui outra pecinha aqui vocês observam que eu tive que trocar aquela peça ficar aqui porque ela é muito fina não aguentou a pressão vinda lá do nosso graveto principal lá ela não aguentou a pressão então ela quebrou então tive que trocar por essa peça mais grossa então coloca uma peça mais grossa aqui porque essa pressão que vem de lá é muito forte entendeu tá aqui nosso gatilho ó aqui nossa plataforma observe que isso aqui é uma armadilha de tropeço seja o animal vai vir por aqui vai passar por aqui e vai tropeçar nessa plataforma aqui vai tropeçar desarmando aqui nosso gatilho fazendo com que o nosso laço suba e ele fica preso pela perna aqui no nosso laço entendeu tá aqui ó o nosso laço tá amarrado aqui nessa vale tá com bastante pressão aqui ó bastante pressão e o processo de de armação é esse aí pessoal o processo de armação ó e serve que essa peça aqui tem a função de de apoiar essa plataforma para que ela não encoste no chão que ela fique alto do chão porque o animal vai tropeçar aqui e essa peça pequena nosso gatilho que tá aqui exercendo uma pressão para cá nessa nossa plataforma ou seja é essa essa gatilho que tá segurando o laço quando essa plataforma for é empurrada para lá quando animal tropeçar nela que ela for para lá o gatilho vai soltar aqui subindo nosso laço prendendo animal pela perna essa peça grossa que você vai colocar aqui vai receber a pressão do laço portanto eu indico que seja uma peça grossa entendeu porque ela vai resistir a pressão e essa peça aqui desse tamanho dessa proporção não saia do chão quando o laço de pressão dela não suba não suba com o laço entendeu ela fica fixa no chão tem que ser uma peça grossa e grande para afiar mais ou menos uns 20 cm aí no chão bom vou demonstrar como seria o processo de desarma essa armadilha aqui é uma armadilha de tropeço se você está colocando na trilha do animal você vai ver o animal está passando e arme ela na trilha é importante assaltar aqui que é um vídeo demonstrativo por esse motivo eu não camuflei mas vocês podem estar camuflando aqui com folha que o animal não perceber que esse laço você pode estar camuflando com folha entendeu toda a armadilha camuflando com folha e quando o animal vim e vim passa nessa trilha ele não perceba nenhum em alguma coisa diferente e queira desviar sua rota entendeu então você camufla para o animal não desviar sua rota ou até mesmo passar por arrudear que a armadilha aqui não não desarmar ela entendeu bom galera eu fui fazer uma tentativa de desarma aí o barbante acabou quebrando porque o graveto estava com muita pressão no laço aí acabou quebrando aí mas vamos tentar de novo aí vocês observam que ficou menor barbante mas vamos tentar de novo e fazer armação vamos lá bom pessoal estou armando ela aqui ó você observa que o barbante de lado o palco está recebendo pressão o barbante vem faz uma circunferência aqui nesse graveto central mais grosso deixando nosso gatilho assim nessa posição ou seja você deixa o gatilho aqui para receber nosso graveto central que é a plataforma aonde o animal vai tropeçar essa plataforma aqui aonde o animal vai tropeçar essa peça central tem a função de segurar essa peça essa plataforma para que ela não desça você vai descer aqui nossa armadilha não é desarmada porque o gatilho não exerce pressão sobre ela entendeu então tem que existir essa pecinha aqui para você tá dando suporte nessa pecinha aqui central para que ela não desce aqui fique sempre alto do chão porque essa peça é aonde o nosso animal vai tropeçar aqui na na vareda na trilha observa aqui ó aqui no barbante você faz uma laçada fixa essa laçada aqui não vai fechar e você vai passar para fazer a laçada maior você passar esse aqui por dentro fazendo a laçada maior vamos lá bom pessoal tá aqui tá armado observe é importante ressaltar aqui que esse laço tem que ser maior você vai fazer um laço que pegue toda a armadilha o barbante quebrou deu para fazer um laço pequeno é só que isso aqui só apenas demonstração demonstração por isso eu vou fazer com esse laço pequeno mesmo mas se você tiver uma situação de sobrevivência aí você você faça um laço maior porque quanto maior o laço maior chance de pegar o animal porque se ele passar por aqui ele não vai aí você pegou pelo laço entendeu que ela está sendo pequeno tá curto aqui você vai ter que fazer o laço que pegue toda a plataforma entendeu o laço que venha daqui até aqui e uma circunferência grande aqui porque fazendo isso vai vai você vai ter mais probabilidade de pegar o animal se você fazer um laço muito curto você vai corre isso e da armadilha ser desarmada e você não captura o animal pela perna porque ele pode passar por aqui ó ele passando por aqui o laço sobe e ele não é despego entendeu então faça um laço grande que pegue toda a plataforma e com a circunferência maior essa aqui tá menor porque apenas uma demonstração e também meu barbante aqui acabou eu trouxe pouco barbante não deu para fazer um maior mas vou falar vou fazer aí como seria realmente o desarme dessa armadilha bom vou fazer com meu braço aqui sabe que é perigoso em fazer com meu braço aqui ó o animal vem aqui na trilha vai passar nessa trilha que é como ele passar aqui ele vai tropeçar na nossa plataforma quando ele tropeçar o que acontece aí vai ficar preso aí vai ficar preso batendo quanto mais ele o nosso laço vai fechar aí na perna dele sendo que tá preso acolá o nosso laço bom pessoal o vídeo foi esse hoje espero que vocês tenham gostado se gostou de like compartilhe vídeo se inscreva no canal e até o próximo vídeo galera e aí